. 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 Justiça feita no Pará, meu povo. . Tá aquele Sirene no mundo. . . . . . . . Não, 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 não.